Meu nome é Paulo César Vera Rosa, sou nascido em 28 de setembro de 63 e graças ao DGT aqui no interior de São Paulo Joguei Bandeirantes de Ibirigui, Serra Negra, Comercial, Barretos, Votopulanguense, Atlético Paranaense, Figueirense, Santos Deu o Clube do Porto, Inter do Porto Alegre, Portuguesa, Cruzeiro, Belmari, Hidatsuka Belmari, Japão Fluminense, Santa Cruz, Miami Fusion dos Estados Unidos Foram 19 clubes ao todo, talvez eu tenha esquecido de um ou outro Foi um dia especial porque aquele dia acabou o jogo, fui escolhido melhor em campo Pra mim era uma... já estar no Santos já era uma vitória E depois com toda aquela premiação, um monte de entrevista não era comum pra mim na época E eu tinha vindo do Figueirense, né? Então eu tinha... a gente tinha uma expressão no estado Mas não era como você jogar num time grande com uma história mundial que tinha o Santos E foi legal porque daquele momento em diante ali, todo jogador que estreia em Vila Belmiro Quando você estreia em torcida e estreia bem, tem uma marca importante O jogo tá muito vivo, ainda ficou muito vivo na minha memória há muito tempo Porque era daquela apresentação pra cima que teria que ser a carreira aqui E foi, graças a Deus foi... a partir daquele jogo uma identidade foi criada E tive a projeção e consegui dentro do Santos me conhecer como futebolista verdadeiramente E tive uma carreira de sucesso aqui Em 91 nós fazíamos um jogo aqui, Santos-Vitória da Bahia Era um sábado à tarde E no final de semana teria o GP do Brasil E o Senna corria pela McLaren, ele nunca tinha vencido no Brasil Então fiz um gol Foi um jogo nas gamas 3x0 Fiz um gol, homenageei o Ayrton Senna Até falei por telefone com ele Que ia mandar uma camisa do Santos, brasileira, corinthiana E ele ganhou no domingo o GP do Brasil Até foi o primeiro que ele ganhou Então como ele corria pela McLaren, né? E o Senna aquele ano foi campeão mundial E eu todo final de semana fazia gol, foi treino brasileiro Então acabou que fizemos uma dobradinha e o McLaren veio da escuderia E projetou meu nome aí por toda a minha carreira Nós éramos um time sem recursos, perto da grandeza do Santos E economicamente o Santos era o time que menos contratava Então sobrava o Palmeiras, São Paulo, Corinthians Os times que tinham mais força que a gente nesse aspecto Mas foi difícil porque nós tínhamos que corresponder à altura daquilo que a gente era chamado Jogar quando o Santos entrava em campo, era o Santos É a sua história, a sua tradição, né? Todos aqueles que passaram pelo Santos Então você vê isso muito claramente Quando você está ali dentro Com as respostas, os resultados O que nos ajudou muito, o que nos motivou nessa época Eu me lembro que foram as convocações para a seleção brasileira O Sérgio Sampaio, o Sérgio, todos os jogadores da base Então isso foi importante que ele mostrou que a gente tinha o caminho certo E era o nosso recurso, né? A gente tinha dentro de campo fazer a diferença Não tínhamos uma estrutura toda por trás que nos ajudasse ou contribuísse para isso E o Santos tinha... a gente não desistia Nós sabíamos que dependia muito da gente Então era uma família que tinha aquela brincadeira toda Mas era muito sério dentro de campo E por isso que... acho que isso marcou muito para a torcida Todas as vezes que eu venho a Santos, todo mundo lembra Que era um time diferente Era um time que poderia ter... até ter tido um título Mas nós ganhamos o torcedor justamente porque a gente tinha um comprometimento muito grande com o Santos Você tinha que jogar Santos e Corinthians e Pacaembu Você chega lá e o Corinthians sempre mandou os jogos no Pacaembu Então era a rotina deles jogarem lá A torcida não era a divisão que é hoje, né? Então tínhamos que ir para o Morumbi, jogar com o Palmeiras Jogar com... até português A gente poucas vezes jogamos com o português aqui Então isso tira a sua força, né? Porque quando você vai jogar... A gente não jogava com a portuguesa aqui, mas jogava com o Canindé Então é a mesma estrutura na época Isso é ruim porque tem um peso E a vida a gente treinava todos os dias, conhecia, né? Então quando pegava o time pequeno na vida era mais fácil Mas os clássicos, a gente não tinha essa força política E o Santos penou bastante A gente achava que ia ser um jogo difícil E foi mesmo Apesar de nós termos vencido o jogo 3x0 E saímos ganhando 3x0 no primeiro tempo Mas o Botafogo tinha um time com o Paulo Roberto Era lateral direito Renato Martins era lateral esquerdo Era Deleon na zaga Não me lembro, zagueiro central Mas aí tinha Luizinho, tinha Carlos Alberto Dias Renato Gaúcho, tinha o time deles e era bom E era uma reabertura do Maracanã Eu fiz 3 gols no primeiro tempo E mantivemos placar até o final Foi histórico, né? Dali naquele dia em diante Eu tinha 4 gols, assumi a artilharia, fui para 7 Fiquei artilheiro até o final O Almir meteu a bola já... Ela já era característica, né? E eu sabia que quando o Almir estava bem mais próximo da área Sempre era mais do primeiro pau a bola E ele... Perdão, era mais do segundo Então já puxei por trás da zaga, a bola veio Só deixei bater Depois o lance... Gilson Jader, era outro zagueiro Gilson Jader e o Deleon Um contra-ataque nosso O Zé Renato colocou a bola Ele deu um carrinho, eu saí do primeiro Na segunda ele fez a falta Não consegui ficar de pé Pênalti foi bom Aí fez o terceiro gol E o segundo tempo a gente teve chance de até ampliar, né? Mas o Botafogo defendeu bastante E o jogo acabou ficando meio morno E não... Acabou 3 a 0 Esse ano foi... O Santos... Eu fiz 13 jogos, né? Fiz 15 gols em 13 jogos O Santos fez 23 gols nesse campeonato E essa estatística me dá... Eu sou o maior artilheiro em médias Por um clube de toda a história do Campeonato Brasileiro Com a camisa do Santos Então isso pra mim foi Uma marca importante E saudosa, né? Sinto saudade desse tempo Porque... Dali em diante Muita coisa dentro do Santos Dentro da minha carreira mudou Depois dessa artilharia É uma pena a gente não ter passado de fase Porque o Santos demorou pra embalar aquele ano, né? E como... Era um... Era um problema crônico nosso Nós tínhamos um time muito bom Mas nos jogos importantes Quando nós perdíamos um ou dois jogadores Não tínhamos aquele plantel pra... Que hoje o Júnior tem de sobra aí, né? A gente contar uma história dentro de um clube Que tem Pelé como ícone E você é lembrado É diferente Até eu, inclusive Em 92 Depois do campeonato Eu tive... Eu até 2004 Quando o Robinho bateu o meu recorde Era o maior artilheiro do Santos em Campeonato Brasileiro Então eu até brincava com o Chulapa, né? Porque o Chulapa tem 34 Pelé 35 Eu 36 A diferença nossa que entre eu e você Tá o Pelé, né? O que nos distancia é o Pelé Era um time completo Giovanni na meia O Edmundo sobrando, né? O Edmundo foi o ano que ele explodiu pro futebol Nós saímos na frente 1x0 Uma jogada de saída de escanteio, né? Até nesse jogo aí Foram gols gêmeos Eu fiz dois gols similares Se eu não me engano Eu acho que foi o Almir que cruzou O Bernardo desceu o primeiro palco Aí o Bebeto empatou o jogo O Vasco virou Aí nós empatamos O Vasco fez 3x2 Nós empatamos de novo E o último gol foi o golaço O Guga foi buscar uma bola O Guga já estava no Sanz Ele colocou a bola pra mim Eu dominei Ele calcou pra o Almir E o Almir na ponta esquerda Quando o Guga tocou Ele já passou Foi pra área O Almir E já chegou no fundo cruzando O Guga só jeitou de peito Eu peguei a entrada A bola foi lá do outro lado 41, 42 Eu lembro porque A torcida do Vasco já estava cantando aquele samba em rede Sonhar não custa nada É lotado o Araganã Aí deu aquele silêncio assim, né? Aquele jogo a gente não merecia Ganhar no mínimo empatar E empatar daquela forma, né? Pra nós ser uma vitória Foi um jogo tão ruim Inclusive eu perdi um pênalti Esse jogo Gilmar Leonardo pegou o pênalti Mas mexe demais, né? Então era uma chance De fazer história mesmo no Santos E se a gente pega o Botafogo Na final Dificilmente a gente perderia aquela final Nós temos mais time, inclusive Que o Flamengo Mas o resultado não foi O que a gente esperava E depois ali Eu fui vendido pro Porto Acho que 15 dias depois Eu já me apresentei lá Fiquei por lá E foi Uma forma assim Não foi tão Não foi uma negociação Que é fechada com Com aquela calma Foi algo feito assim Muito rápido A minha ideia talvez Era até ficar no Santos Mais um período Mas fazia parte do show Naquela época Tinha que sair Sempre fica aquele gosto De não poder ter chegado Por mais que as conquistas pessoais As minhas foram muito grandes Dentro do Santos Eu joguei numa época De muita carência Em todos os níveis Dentro do Santos E marcar o nome Isso é bom Porque eu reencontro Os caras da época A minha geração Que jogou aqui E quando o Santos Vem fazendo uma campanha Que ele faz agora Todos os nomes São lembrados E o meu nome Vem à tona Isso Acho que é a minha maior conquista Ter criado Uma Uma identidade Eu lembro que Na época Todo mundo falava Fui muito comentar Fui para a seleção brasileira Através do Santos Então Eu acho que isso Tem uma associação Hoje Em todos os lugares Que eu vou Todo mundo lembra muito Ao Paulinho do Santos Mais do que Cruzeiro Português A Inter Qualquer outro time Que eu joguei Então Ter criado essa identidade A recepção que eu tenho Quando eu venho na Vila Belmiro Quando eu venho no CT O respeito Que você adquire Então acho que foi isso Que eu fiz dentro do Santos Eu respeitei o Santos Por tudo aquilo que tinha Aproveitei a oportunidade É uma porta Internacional Não é uma porta só Aqui É uma porta muito grande Do Santos Mas A vontade Era de ter Ido um pouco além E em especial Esse 92 Porque a gente tinha tudo Para Chegamos como último Classificado Mas chegamos muito forte Fizemos uma campanha Pegamos o Vasco Pegamos o Flamengo Pegamos o São Paulo Eram equipes Bem Superiosas Que a gente A nossa campanha Foi Um detalhe Não temos chegado Na final Mas Eu acho que faltou Um título Isso De uma certa forma Frustra você Você acaba tendo uma certa Influência Pela história Pela Principalmente pela história De cada clube Mas hoje não tem divisão Assim Em relação Aquilo que eu sinto Que eu desejo Ver bem Que é o Santos Tem três filhos santistas Todos eles Acho que são até demais Santistas demais Porque sofre muito Quando perde um jogo Mas depois que eu passei aqui Quatro anos A identidade ficou muito grande Até porque Hoje Qualquer lugar que eu vá No Brasil Ou mesmo quando a gente Viaja pra fora As pessoas que acompanham O futebol Tem uma associação Muito grande do meu nome Com o Santos Estoubal Clube Foi a projeção maior Que eu tive aqui Fui pra seleção brasileira Ganhei o apelido Paulinho Maquilar Em Aquino Eu fiz vários gols Esse terceiro gol Contra o Vasco 92 Foi um gol Bonito Foi o gol da rodada Ficou passando Muito tempo O gol contra o Tafadel Na Vila Aqui em 89 Um gol de quase De fora da área De cabeça Mas os mais marcantes Para mim Foi Santos e Bahia Em 89 Foi 3x1 Fiz dois gols Meus dois primeiros gols Pelo Santos E ali começou Uma trajetória Então Dali pra Eu tive Quando o jogo acabou Eu não tinha noção De que tinha feito Dois gols Pelo Santos Dali Aí você tem uma ideia Do cara Do cara Onde você está Então foi Eu não conseguia Nem sair do campo Tanto Eu falei Vocês caras Tão de brincadeira Só 2x1 3x1 Jogo chovendo Pra caramba Os caras Batendo na gente Aí você tem uma ideia De onde você está Aí todo mundo te liga Amigos Familiários Com quem eu joguei Nos times pequenos E aí você tem uma ideia De quem você representa Né cara Você traz aquela história toda Quantos jogadores Eu vi no Santos Que Naufragado E eu sempre Aqui no Santos Que me marcou muito Que Todas as pessoas Que estão aí Sabem O que eu pude fazer Ajudar muita gente Especial aqueles Chegavam do interior Aqueles caras Que chegavam aqui Cheio de sonho E se iludiam Com o que o Santos Oferece A cidade Mas aquele dia Foi marcante Porque Era uma perspectiva Que estava em aberta E Uma camisa de É um símbolo Internacional O hino do Santos Diz que Nascer, viver E no Santos morrer É um orgulho Que nem todos podem ter Conheço bem Essa história Viver aqui dentro E Torcedor Você que Que ama o Santos Não deixa essa paixão Acabar Ao contrário Faça com que Ela se multiplique Dentro da família Com os amigos E venha pra vida Ver o Santos Que o Santos Vale a pena O Santos Dentro da família Muito obrigado